Ok, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item. A pedido do diretor relatou, informo que o item 26 está sendo retirado de pauta. Passo a chamar o item 27, é o processo 48.561.48.203.76. A tração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Pernambuco III, outorgada por meio da portaria MME 260 de 2009, localizada no município de Igarraçu, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. A UTE Pernambuco III foi outorgada às empresas MUT, SA e AIG, Energia e Empreendimento Limitado, em meio da portaria 260 de 2009, em decorrência da energia dela proveniente ter sido comercializada no leirão da energia nova, número 3, a menos 5, realizada em 39 de 2008. É construído por 23 unidades geradoras, etc, etc, e tem as características da usina. A UTE Pernambuco III foi outorgada por transferência para a Sociedade de Propósitos Específicos Terminados Pernambuco 3, SA, pertencente ao Grupo Boronês de Participação, por meio da resolução 3078 de 2011. 23 de 2012, a SPF Pernambuco III solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, sendo que, em 17 de 1 de 2013, solicitou, além da alteração do cronograma, excludente a responsabilidade pelo atraso na implantação da usina. No meio de nota técnico, em 350, de 8 de 10 de 2013, a SCG fez a nada do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alessandro de Domênico e Gustavo Amaral. Gustavo Amaral. Então, doutor Gustavo Amaral, representante da usina termoelétrica Pernambuco III. Excelentíssimos senhores conselheiros, a questão aqui, nesses autos, se cinge a dois pontos em especial. O primeiro ponto é, a data prevista para a assinatura da outorga era, originalmente, 9 de janeiro de 2009. Essa assinatura se deu apenas em 3 de julho de 2009, por fatos que não são imputáveis à empresa. Soma-se a isso um outro fator. Os CCARs deveriam ter sido assinados em 23 de janeiro de 2009, só que eles só foram celebrados em 20 de janeiro de 2010, praticamente um ano depois. A questão do atraso da outorga e os seus efeitos, já é por demais conhecida na ANEEL, já há jurisprudência firme nesse sentido. A questão específica dos CCARs, há alguns precedentes, inclusive, há cerca de dois meses atrás, na mesma relatoria do Dr. Edivaldo Santana, tivemos o caso da empresa Ventos do Litoral, que era exatamente a mesma situação. Houve atraso não imputável ao funcionário da assinatura dos CCARs, e sem esses CCARs, esses CCARs é a garantia de receita futura. Sem essas garantias, não é possível se obter os financiamentos, a liberação dos financiamentos, junto ao BNDES, que é vital para a implementação do programa, a implementação do próprio empreendimento. Na nota técnica da SGC, nota técnica 350, já foi reconhecido, agora de 8 de outubro, foi reconhecido a mora, que não imputava a empresa, com relação aos CCARs, e se reconhecendo também que a previsão de entrada de funcionamento da empresa, que seria, se não me engano, 13 de janeiro desse ano, que agora já se tem uma previsão para 31 de dezembro deste ano, ou seja, nós temos menos de um ano de atraso, o que é um atraso, inclusive, menor, se nós pegarmos os seis meses de atraso da outorga, e dos 362 dias de atraso dos CCARs. Então, nós temos uma mora menor do que aquela que foi a mora do Poder Público. Essa usina, Pernambuco 3, está agora, acabou de entrar na fase de testes, ou seja, ela já está na antivéspera do seu momento operacional, ratificando o que está na nota técnica 350. Então, é essa a situação. São vários os precedentes, tem isso aqui da Bem Energia, tem esse evento de litoral, posso citar, se for o caso, os números do processo, me parece que não seja o caso, alguns precedentes estão até, inclusive, aqui na própria nota técnica. Então, é essa a situação que se tem. O empreendimento que foi retardado pelo atraso na outorga, e depois, para que se tivesse a implantação dele, se precisa dos recursos. Recursos vêm de financiamento, financiamento exigem garantias, e essas garantias, tipicamente, são da geração futura de receita, e essa geração é representada pelos CCARs, e que houve aqui o atraso de praticamente um ano. Não se está aqui apenas a pedir um prazo, prometendo que o empreendimento será concluído. Nós já temos nos autos a informação de que o empreendimento está em vias de ser concluído, dos próprios órgãos técnicos da ANEL, e nós temos aqui a informação que pode ser verificada, de que a empresa, a usina, entrou, inclusive, em teste. Por essas razões, se confia que haja a prorrogação do prazo, prevendo a entrada em funcionamento, permitindo a entrada de funcionamento da empresa, até o 31 de dezembro, até esse prazo, que é o prazo inferior, inclusive, ao das duas moras, que não são imputáveis a ela, da outorga e do CCAR. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Estou fazendo um reparo, aquele caso, se eu lembro da vência litoral, não muda nada o que eu vou dizer aqui. É um pouco diferente desse. Aquele caso lá, a gente fez com que ela atrasasse mais ainda do que o que nós queríamos, que é para receber a receita só depois. Mas aqui não faz diferença. Mas aquilo lá era um caso que nos interessava, o atraso para o consumidor não começar a pagar antes. Aqui, aliás, também fazendo outro reparo, naquela nossa discussão de ontem, eu entendi, fiz uma primeira leitura rápida, que era uma usina que não tinha vendido energia em leilão. Mas tem, mas a excludente está devidamente justificada pela SCG. Traça-se de solicitação formulada pela SPF Pernambuco III para alteração do cronograma de implantação da UTE Pernambuco III, bem como para que seja considerada excludente de responsabilidade por prazo na implantação da usina por um período equivalente a 362 dias. Como já disse, a energia foi comercializada no leilão, a entrada da operação era 1º de janeiro de 2013. Com a alteração solicitada, passaria para 29 de 12 de 2013. Data proposta, decorre do atraso para a celebração do CCR, relativamente à data constante no cronograma estimado de eventos, que previu a assinatura do CCR para 23 de 1 de 2009, mas que de fato ocorreu em 20 de 1 de 2010, ou seja, quase um ano depois. A SCG observou que, confirmada a defasagem, não resta outra alternativa senão a de acatar a solicitação da interessada, uma vez que em deliberações semelhantes, anteriores da diretoria, já se posicionou favorávelmente. A SCG verificou ainda o relatório de acompanhamento das centrais geradoras de emergência, publicado pela SFG em setembro, e observou que as obras de implantação da usina estão se desenvolvendo em ritmo compatível com a nova data proposta para iniciar a operação comercial. Como foi dito aí, a usina já está em teste. Diante do exposto, o que conta do processo, voto pela emissão de resolução de despacho, despacho, que visa reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da UTI Pernambuco III, decorrente de ato do poder público, no período de 362 dias, adiar pelo mesmo prazo, o sistema inicial e final do CCA associado à participação da UTI Pernambuco III no leão 03-2008, determinar que a CCA considere a data de início e o suplemento indicada em 2, ficando até lá afastada todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de laço de outra garantia, determinar o afastamento de todas as penalidades e encargos decorrendo do atraso da operação comercial da UTI Pernambuco III pelo prazo previsto em I, tanto no âmbito da ANEL quanto da CCA. Resolução autorizativa, também, missão de resolução que visa alterar o cronograma físico de implantação da UTI Pernambuco III, constante da portaria 260.009, de modo a fixar a data de início da operação comercial para 29 de dezembro de 2013. Aí agora me restou uma dúvida, durante esse período a empresa comprou lastro? Porque se o cronograma só estava sendo autorizado agora, ela estava tendo que comprar lastro para substituir o contrato, ou estava pagando penalidade. Provavelmente comprou lastro, né? Eliminar? Ah, ok, ok. Então eu vou fazer constar isso aqui do voto, de que tinham a eliminar, porque a partir da qual a empresa não estava sujeita à penalidade. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu por reconhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação da UTI Pernambuco III, decorrente do ato do poder público, no período de 362 dias. Adiar pelo mesmo prazo os termos do inicial e final do CCAR, associado à participação da UTI Pernambuco III, no leilão 03-2008, e determinar que a CCE considera a data de início de suprimento indicada no item 2, assim ficando até lá afastada todas as obrigações relacionadas à aquisição e aporte de laço e de outras garantias. Também determinar o afastamento de todas as penalidades e encargos decorrente do atraso da operação comercial da UTI pelo prazo previsto no item 1, tendo tanto no âmbito da ANEL quanto da CCE. Também deliberou por alterar a data da operação comercial do empreendimento para 29 de dezembro de 2013. Próximo item.